Pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de só relembrá-los que dá para fazer perguntas pelo Macaduta, que é o aplicativo que você consegue achar pelo Google Play, pelo Apple Store lá. Porém, eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de aplicativo, mas tem um celular com CyanogenMod ou com replicante, que dá para baixar o direto ponto APK aqui embaixo, que o APK é o Android PQ de pacote do Android. Daí, você clica ali, você baixa, você instala direto sem precisar de entrar no Google Play. Porque, tipo, a gente está no evento de software livre e o Google Play, todo mundo sabe que é fechadinho ali. Então, tem uma galera que está trabalhando com isso. Inclusive, eu já chamo amanhã, que vai ter uma palestra amanhã sobre replicante. Android livre, né? Como que você pega um celular OS3, o Galaxy S3, como você consegue tirar o Android e instalar o replicante, que é mais livre do que o CyanogenMod. É um negócio só para quem gosta de mobile e tudo. Então, é só você clicar aqui, ele baixa o APK e você instala lá, tá bom? Aí dá para ver a programação e dá para mandar a palestra perguntas por lá. Inicialmente, a palestra vai ser sobre Guinness Sense, uma distro 100% livre. Daí, a gente vai discutir mais no âmbito da filosofia do que do pragmatismo, sem deixar o pragmatismo de lado, claro, óbvio. Aí, eu vou mostrar algumas coisas sobre o computador, sobre o Linux Libre e o LibreBoot, também, só para fechar o pacote aí de liberdade de computação. A liberdade que eu falo não é gratuitagem, todo mundo sabe, né? Que software gratuito não é software livre. E a gente vai falar bastante sobre isso. Inclusive, quem tiver algum tipo de pergunta, é só você interromper aí na hora, que a gente já responde ou já troca uma ideia. Lembrando que esse tipo de palestra não é nem uma palestra mais, é mais um bate-papo, assim, de conhecimento. Então, inicialmente, para falar sobre Guinness Sense, essa é a página, você consegue acessar através do site gnu-sense.org. Guinness Sense, escreve, é G-N-E-W-S-E-N-S-E, que é G-N-U-S-E-N-S-E. Aí, fazendo trocagem, ele fica Gnu, Gnu-Sense, Gnu-Sense. Porque você sabe que, atualmente, no mundo contemporâneo, a gente tem vários sistemas operacionais. Tem o mais utilizado, que é o Microsoft Windows 10, 8, 7. Depois, você tem o outro, que é semi-aberto, assim, metade aberto, metade fechado, que é a galera da Apple. Que o seu sistema operacional Mac OS X, e o Mac OS X, ele é híbrido, né? O kernel dele, o kernel do Mac OS X, é o Darwin. E o Darwin, ele é o kernel do FreeBSD e o kernel do BSD. Aí, o BSD, ele é livre, ele é open source, né? Porém, a interface dele, que é a Aqua, que é o do Mac OS X, é toda fechada. Então, tipo, a gente não tem, não sabe muito bem o que acontece ali por trás. A gente tem que simplesmente confiar que eles estão fazendo coisas certas. E aí, se... Essa dúvida que existe quando a gente utiliza um programa de código fechado, ou proprietário, que não sai da cabeça, sabe? Será que eles estão fazendo alguma coisa? Será que não está? Tem uma galera que confia que não está fazendo nada, mas só que pessoas que têm sempre o pé atrás com tudo, que nem eu, assim, que nem muita gente daqui do evento, fica meio juridicamente estável, assim. E aí, dá para fazer alternativas, né? O GnuSense, ele faz parte das nove homologadas no Projeto Gnu. O Projeto Gnu, o Projeto Gnu é um sistema profissional, que foi a ideia de fazer um sistema profissional 100% livre de fato, assim. Não é só livre de gratuito, porque, pô, eu posso baixar lá, eu posso baixar, por exemplo, um programa que é FreeWare, só que eu não posso modificar, eu não posso nem copiar para outras pessoas. Ele é livre para eu usar, mas só que, se eu quiser ganhar grana com aquilo, eu não posso. Vou dar um exemplo, por exemplo, é o AutoCAD, eu acho. Se você baixou o AutoCAD e você não paga licença, e você vai querer fazer um produto e começar a ganhar dinheiro com o AutoCAD sem pagar, por mais que ele seja FreeWare, assim, a versão básica dele, aí você está sendo juridicamente fora aí da lei. Aí, o software livre, ele te permite fazer as três, as quatro coisas. A gente está no evento aqui, só para contextualizar, a gente pode, porra, a gente pode pegar um programinha, um programa de controle de estoque, assim, via GPL, que é General Public License, a gente pode utilizar para qualquer fim, a gente pode modificar, a gente pode estudar o código, a gente pode distribuir o código como a gente quiser, ganhando dinheiro ou não. Tem muita gente até que pega o código, assim, faz uma nova interface e revende, tem gente que compra, assim, nem sabe que é um software livre, né, que está ali por trás. Então, fechou. Aqui, o projeto GNU, se você coloca GNU barra distros, ele vai entrar aqui em algumas glóbulas por, em algumas cláusulas, ele diz assim, do que é uma distribuição livre, de fato. Aqui, ele fala free, e aí que vem a confusão, né, no termo ali. A galera fala de free, só que free lá nos Estados Unidos é grátis. Mas, só que, como é que é livre em inglês? Não sei. Não tem outra palavra para designar livre que não seja free. Então, como é que a gente consegue fazer? Tanto é que a galera está falando livre agora no aspecto de espanhol, assim, que é libre. É grátis e libre, perfeitamente. Por isso que tem libre boot, libre office, libre isso, libre aquilo, porque é mais, de fato, assim. Acho que o Richard Stalman, o criador aqui do projeto GNU, ele fala que, ele não... Não sei se a frase é dele, mas ele fala que não se trata de cervejas gratuitas, assim. A gente vai lá, pega uma cerveja e toma e acabou. Ele está falando de liberdade de expressão, que é uma coisa totalmente diferente, assim, do que apenas gratuidade. Dentro aqui das distribuições livres, de fato, aqui tem algumas, ó. Distribuições livres GNU com o kernel Linux. E aqui tem o porquê, né? O que são distribuições, tudo. E aqui embaixo, você vai ter algumas dessas distribuições que a gente chama que é homologada pela Free Software Foundation. Que é a Blag, ou Black, que ela é baseada no Fedora. Acho que está descontinuada essa distribuição aqui. Você tem... Acho que não está descontinuado, mas é tipo... É o Fedora, com interface gráfica do Fedora e tem... Você consegue usar. Aí, eu não sou usuário Fedora, então essa aqui eu descartei. A próxima é a Drágora. A Drágora, eles meio que pegaram o kernel Linux, pegaram os programas do GNU para formar o sistema para sinal completo, né? Daqui a pouco eu falo o porquê que... Não é apenas Linux ali, sabe? Aí, esse daqui é o Drágora. Acho que o Drágora também está... Está no ar. Isso aqui eles fizeram do zero. O que o pessoal chama de Linux front scratch, né? E aí está aqui. Ó, esse aqui a galera já usa Libre. O Drágora é Linux Libre. Que é o Linux Libre, que é o kernel Linux sem os blobs. Daqui a pouco a gente fala também sobre o blob que tem dentro do kernel Linux. Aqui tem o Dinabolic. O Dinabolic também, ele... Só que ele é mais para audio e vídeo, né? O Dinabolic, acho que ele usa KDE, assim como interface gráfica. Deixa eu abrir aqui. Abriu. Aqui tem o Gwix, que é uma distribuição que a galera do Gnome mesmo está... A galera do Gnome é uma comunidade gigante, né? E aí eles estão desenvolvendo um novo sistema de pacote, parecido com a PT ou com o Yun, ou o Yassi lá da... Do Debian, da Red Hat e do SUSI, respectivamente. Que, na verdade, o Yassi é apenas uma interface gráfica para usar os RPM, né? Aqui tem o Gnusense, que é o objetivo da palestra. E ele é baseado no Debian e esse foi o motivo de eu utilizá-lo. Que eu sou usuário do Debian desde 2007, 2006, 2007. E aí eu queria sair do Debian por motivos pessoais mesmo. Não é nada contra o Debian, não. Então, inclusive, eu continuo na comunidade Debian. É uma das melhores comunidades do mundo, assim, em torno de software livre. Tanto é que eu fui para o Debian e não fui para outro, né? Por isso que eu fui para o Gnusense e não fui para outro. Tem o Muzix, que ele é baseado no Cyanopix, que é baseado no Debian, da onde se originou o instinto Curumim. Foi baseado no Cyanopix ali. Tem o Parábola. Inclusive, tem uma palestra sobre Parábola. Não sei que dia, mas depois a gente dá uma olhadinha. Parábola. Ele é baseado no Arq. O Arq Linux ali. Então, eles fizeram uma distribuição baseada no Arq Linux e foi homologada também. Tem o Triskel, que é famoso atualmente. A maioria está trabalhando apenas com o Triskel. E ela é homologada pelo principal, lá da Freesoft Foundation. atualmente. Tanto é que se você clica aqui no .org. E no .org, bem aqui embaixo, tem uma distribuição. E essa distribuição verdinha aqui, que está atrás, é o Triskel. O que mais aqui? E o Triskel, na verdade, na boa, tipo, se você quiser sair e migrar, ele é baseado no Ubuntu. Então, ele é bem famoso por conta da sua facilidade em uso. Ele não difere em nada ao Ubuntu, a não ser a interface, que a interface é até um pouco mais amigável do que a interface do Ubuntu para quem vem do mundo proprietário do Windows. que é uma barra embaixo, tem o menu iniciar, bem diferente do Ubuntu atual. Que é uma galera que já se acostumamos. Só que a galera, quando vem e vê aquela interface do Ubuntu, ainda acha meio de outro paradigma. Mas é engraçado que essa galera, quando sai do mundo Windows e vai para o mundo Mac, a interface é muito mais diferenciada e a galera acha maravilhoso, sabe? Eu entendo muito. O ser humano é complicado. Cadê? E tem o Tutu aqui, que ele é baseado no Ubuntu. Que também é uma distribuição assim. E aí tem apenas, são só essas. Esses aqui são aqueles sistemas operacionais que é embarcado, que dá para instalar direto naqueles roteadores e outras coisas. Direto no hardware. Então, tá. Então, esse aqui é o Gnusense. Que está aqui. Essa versão aqui ainda é o Gnusense. Atualmente tem o Gnusense versão 3. Que é essa daqui que está. Porém, já lançaram o 4. Que saiu, inclusive, abriu agora. Aí você clicar em download ali. Ele vai... Ele vai mostrar ali, como você vai. Você entra lá, né? Gnusense.org. Aí você clica ali em download. Eu não sei o que aconteceu, porque depois que eles alteraram lá o site, que fica lá em Singapura, esse servidor aqui, eles alteraram lá e, por algum motivo, ficou lento a parte lá no meio. Enquanto não abre aqui, vamos fazer outras coisas. Então, é isso. O que eu vim falar aqui foi apenas... Esse sistema operacional que eu estou usando aqui é o Gnusense. Eu estou rodando ele em uma máquina que custou R$ 200,00. Que é um... O IBM, o Lenovo X60. Que é uma versão de um computador que não tem nem touchpad. Só tem aquela bolinha vermelha embaixo, assim, do meio. E esse computador aqui, daqui a pouco eu falo também o porquê de eu usar esse computador aqui. Tem dois motivos bem óbvios. Bem óbvios não. Bem marcantes. Assim, que faz eu utilizá-lo e eu gostar muito desse computadorzinho. Aqui tem os instaladores, ó. Aqui é com o Gnome. Já é o Gnome 3.2. Já é o Gnome 3 ali. E ali tem a arquitetura 32-bits, 64-bits. Que é o padrão do Gnusense, é o Gnome, né? E aqui tem o para o Ilong, o Lemote. Para quem tem aquele computadorzinho que foi criado na China. Não sei se vocês já viram. O computador pequenininho, que a galera da China desenvolveu o hardware todinho. Deve até o processador e eles liberaram todo o esquemático livre, assim, o hardware livre. Para você baixar e você mesmo fazer na sua casa. Claro, como eles fizeram o processador do zero, é muito lento. Tanto é que atualmente o pessoal está mais usando isso daqui porque ele é um processador Intel livre e é um pouco melhor. Então é isso. O Gnusense, só deixa eu mostrar o Gnusense. O Gnusense não tem muito o que diferenciar de outro sistema operacional. Ele é o Gnome. Vamos só ver aqui qual que é o sistema de arquitetura. Detalhes. Ele é o Gnome 3.4, Pan 2, desculpa, eu falei 3.2 naquela hora. Ele está rolando um computador com 3 GB de memória RAM. Ele tem um acelerador de vídeo ali, é um 32 bits. Atualmente eu estou rodando com um SSD de 120 GB. Que eu troquei o HD dele e coloquei um SSD. Por isso que ele aparenta ser um pouco rápido. Na verdade ele é rápido. Vou abrir o sistema de arquivo dele. Aí, vou passar, deixa eu... Já foi. Vamos abrir aqui, por exemplo, o Gimp. Ele está abrindo. E foi. Abri aqui o LibreOffice. Só deixa eu recuperar aqui uma palestra que estava rolando ali ontem. E foi. Tanto é que, deixa eu abrir, por exemplo, o TaxiMaker, que é para instalar a TEC e tudo. Já abriu. Ele aparenta ser rápido e ele é... Aqui tem o GNU IceCast, que é do projeto GNU também. Esse aqui já demora um pouco, porque ele é um pouco mais... Até que não demorou tanto. Ele é rápido porque... É por causa do SSD. Inclusive, se você tem um computador... Eu estou computando o talento, mas... Pô, mas eu comprei ele no ano passado, o processador dele é um i7 e ele tem 16 GB de memória RAM e ele continua lento. Falei, mano, tira o HD e coloca um SSD. Você vai ver que, tipo, eu dei 300 reais nesse SSD de 120 GB. Eu acho que foi o 300 reais mais bem dado da minha vida, assim, que, cara, agilizou o trabalho, sei lá, 100% do tempo. Então, quem tiver um computador, qualquer computador, você tira o HD e compra um SSD. Está tendo um SSD M, sei lá, que você quer no estilo de uma memória, uma placa Wi-Fi. Aí você desmonta todo o seu computador, coloca o seu HD de 512 GB, assim, no lugar da Wi-Fi tua e coloca que ele vai funcionar. Muito mais rápido que o SSD, esse que eu tenho aqui. Então, é um negócio meio bacana. O que mais? Então, é isso. Isso aqui é só para mostrar que o Guino Sense, às vezes, é muito mais rápido do que muitos computadores por aí. Por conta desse computador aqui, que está com o SSD. E esse computador foi 200 reais. Já foi... Esse aqui, eu comprei esse aqui por... Na verdade, eu comprei quatro. Um foi 150, outro foi 200, outro foi 250. Reais, reais, reais. No Mercado Livre, lá. Inclusive, já falando desse computador, aonde está o Guino Sense, que, na verdade, a palestra se divide em três partes. Eu coloquei Guino Sense 100% livre, só que quando a gente, não adianta a gente falar de software livre sem falar de hardware e BIOS. Que a gente vai falar sobre a... Que dá para tirar aquela BIOS, que é o software de entrada e saída básico do computador, que fica na memória ROM. Não fica na HD, fica na memória ROM. Sabe quando você liga o computador e fica aquela tela preta? Pois é. Dá para tirar aquilo ali, que é o software fechado, dá para colocar o software livre lá. Então, vamos falar desse também. E eu vou falar também sobre o Linux Libre, que é o Linux 100% livre. Apesar que o Guino Sense já vem com o kernel 100% livre, de fato, a gente vai mostrar o projeto do Guino América Latina. Olha, se você entrar no Mercado Livre... E você editar assim, olha... Lenovo... É ThinkPad... Não fazendo propaganda, né? Se bem que a IBM... A IBM está ali. Só que... Você sabe que a IBM vendeu o departamento de desktop para a Lenovo. Por isso que a Lenovo tem um monte de Lenovo parecido com os IBM antigos, assim. E o IBM, na boa, era muito bom quando era IBM, assim. Depois de um tempo, eu usei o Lenovo, assim, é meio... Sei lá, deu uma caída de... Deu uma caída ali de qualidade um pouco. Olha... X60. Que é isso que eu estou usando aqui. Vamos ver se aparece algum computador para vender. Eu já vou mostrar por que é tão barato, assim. Olha... Isso aqui você compra por R$ 279,00. Eu dei uma aumentada. Isso aqui foi R$ 250,00. Às vezes, ele vem sem HD, mas você fala assim... Ah, não é isso. Tipo, eu vou comprar um SSD mesmo. Eu já tenho um HD lá em casa. E, tipo... Você mexendo aqui no mercado livre, de vez em quando você acha um bem baratinho, assim. Aí você vai lá, chora com o cara, o cara faz mais barato ainda. Pô, mas é velho, é antigo. Aí o cara vai baixando, assim, o preço. Olha... É isso aqui, olha. Esse aqui foi R$ 279,00. Acho que esse aqui vem com HD também. R$ 249,00. R$ 239,00. Então, essa é a média. Só explicando o porquê desses dois aqui. O primeiro motivo é que... Desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Welton Costa. Atualmente, eu estou como professor lá na UTF-PR. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campus Francisco Beltrão. A UTF-PR é a única universidade tecnológica do país que foi um Cefete que se transformou em universidade. Por isso que, quando você vai em Curitiba, você fala em UTF-PR e ninguém conhece. O TF-PR, não sei, o Cefete. Ah, o Cefete, ali na Festa de Fala, ali perto do... Então, tipo, o Cefete ainda é uma marca muito forte, assim, lá em Curitiba. Ninguém conhece por UTF-PR. Mas só que eu fui para outro campus que tem uma mistura de... Por exemplo, atualmente o meu doutorado está em inteligência artificial, né? Mas só que eu estou aplicando na educação. Então, eu entrei na parte de licenciatura informática que tem lá no campo de Francisco Beltrão. E, quando a gente trabalha com educação, que é a parte humana da parada, assim, a gente trabalha muito com crianças, tipo, da escola pública mesmo, assim, que é um pouco problemática ali, né? Tipo, da questão de poder aquisitivo e tal. Aí você chega com um computador grandão, assim, de 3 mil reais. O menino fala assim, porra, mas eu não tenho dinheiro para nada, assim, ainda mais para comprar esse computador gigante de 3 mil reais. A gente tem que falar assim, olha, eu estou usando esse computador aqui, que é um X60, e ele custa em torno de... Você procurando mais, assim, aí chega até uns 150, 200 reais. 250 que seja. Aí o menino já fica pensando assim, o menino é um molequinho, assim, de 8 a 13 anos, 14, 15 anos, assim. Ele começa a falar assim, poxa, então, sugiro você ir lá na sua casa da tua mãe, da tua avó, da tua tia, começar a capinar, sei lá, tipo, levar o lixo para fora, e ela vai te dando um realzinho, dois realzinhos todo dia, ou toda semana, ano que vem, tu compra um desse daqui. Aí, tipo, ele já vê uma esperança ali, já, por mérito próprio, assim. E isso daí, a gente trabalha bastante, fazendo palestrinhas, colinhas por aí, e falando esse tipo de coisa. E aí, esse computador, eu mostro para todo mundo que é o programa, eu faço as paradas tudo por aqui, sabe? Isso aqui, eu ia mostrar a página da UTF-PR, só para fazer um marketing viral aqui. Olha, isso aqui é a página da UTF-PR, lá da minha cidade. Minha cidade não, porque se o sotaque maluco, eu não sou do Beltrão, lá do Paraná, daí. Eu sou lá do Pará. Aí, eu fui fazer mestrado lá em Curitiba, aí consegui um concurso lá, daí eu fui lá, eu estou trabalhando por lá e fazendo essas coisas. Cidade de Santarém do Pará. Então, beleza, isso aqui é a universidade, a gente tem várias coisas lá. Só tem quatro cursos lá, é licenciatura em informática, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de alimentos. Aí, imagina, se é um curso de licenciatura no meio de engenharia. A gente é pisado, assim, tipo, na questão do... Pessoal, tanto é que ninguém fala em licenciatura em informática, todo mundo só fala em informática lá, daí, tipo, a parte humana sempre fica de lado, e a gente começa a criar pessoas apenas para o mercado de trabalho, um monte de obra barata. E eu não curto muito essa parte, não. Mas só que a gente são... Nós temos um grupo de professores lá que a gente começa a fazer, tipo, bater mesmo nessa questão humana, na questão de chegar lá, na questão de mostrar a internet das coisas, sei lá, desenvolvimento web, manutenção de computador, para ver que o menininho lá do ensino médio comece a ganhar grana ali fazendo esse tipo de trabalho, sabe? E a questão da ética também está muito... Você sabe que a liberdade está dentro do campo da... A ética está dentro do campo da liberdade ali, filosófico, e que a liberdade, na verdade, está mais relacionada com responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você não tem capacidade de ser livre, assim, porque a liberdade, ela tem muito... precisa disso daí. E aí, essa questão da responsabilidade para ser livre é muito importante, a gente passa isso para a molecada. Ah, mas, professor, eu posso instalar o Windows Pirata aqui e ganhar meus 80 reais. Eu falo, ah, você pode? Pode. Mas você sabe da consequência que tem que ter futuramente. Aí, a gente, atualmente, a cultura no Brasil, na maioria do Brasil, assim, é que isso é certo. E coisas erradas são certas. Então, a gente passa toda essa parte para os meninos lá, para ver se eles começam a ter um... Começa, não, para despertar essa parte crítica da ética, assim, né? Que, atualmente, está muito debilitada. Atualmente, é normal. E o cara que não é... O cara que tenta seguir a ética, ele sofre bullying, sabe? Tipo, é impressionante. Ah, até é muito babaca, bispo, pode estar... Sabe? Ah, não sei se sabe como é que é. Então, a gente tenta passar isso aí também nesse discurso, né? Por isso que tem muita filosofia no meio, tal. E por isso que filosofia informática, assim, principalmente nessa questão do Gnu, que fala mais filosofia do que tal, eu acho bem bacana, assim. Não que existe só isso. Existem outros campos, que a gente sabe. Ou pessoas, para ganhar grana, vender para a empresa, fazer minha empresa, fazer uma pessoa, se misturar com o código fechado, para poder saber o que o usuário está fazendo, para poder baixar, fazer um big data e ficar milionário. Isso aí acontece, claro. A gente ensina também esse tipo de coisa. Mas só que, para quem quiser saber mais sobre essa questão da filosofia de software, software livre, que é essa vertente que eu entrei ali, a gente tem um campo lá também para isso. Então, desse computador. A segunda coisa do porquê eu ter comprado esse computador também, além dessa questão educacional, de baixo custo. Ah, só antes de falar isso. Esse computador é de 2006. A cada 10 anos, as empresas, tem o parque tecnológico, tem uma empresa que compra 20 computadores e dão para os seus funcionários. Os funcionários vão ficar andando. Tanto é que a IBM tinha parceria empresarial. Ele vendia os computadores para empresas por aí. E é por isso que tem muita gente que tudo isso daqui, pessoas que têm IBM e Lenovo, geralmente é institucional, são empresas. A cada 10 anos, eles renovam o parque tecnológico deles. Então, eles vão pegar esses computadores aqui, porque é velho, pegam esses de 2016, 2017, e vão entregar ali. E o que eles vão fazer com esses computadores? Vender na internet, baratinho. Porque é velho, ninguém vai querer. É aí que entra a nossa. Então, esse ano, para o ano que vem, eu acho que vai ter, não sei, depois da crise, talvez, eles vão pegar isso daí e vai ter um boom de computadores na internet. Então, para quem quiser estudar essa parte de... liberdade 100%, acho legal. Liberdade de software 100%, pelo amor de Deus. Eu já vi vários debates, assim, da galera falando, ah, estou falando muito de software livre, mas eu sou livre para escolher o que eu quiser. Falei, meu irmão, a gente não está falando de liberdade no termo geral, a gente está falando de liberdade de software, especificamente, Elisa. Não é liberdade, pô, porque ninguém tem a capacidade de trabalhar com liberdade e modificar a liberdade de nenhuma pessoa. O livre-arbítrio está aí e cada um tem suas escolhas aí. Então, isso aí, ninguém interfere. Na verdade, a gente passa longe disso. A gente fala de software livre, né? Software. Então, vai ter esse boom aí. E por que eu escolhi esse computador? Se você entrar na internet e colocar libreboot.org, vai aparecer um servo ali. Eles já mudaram o nome. Antigamente era só Libreboot, agora é GNU Libreboot. Aqui tem um servo para o pessoal falar, ah, é viadinho, viadinho, tem que matar a viada, o viado não presta. Tem muita gente que pensa assim, né? Mas, tipo, é apenas um símbolo, né? É um servo. Aí, bem aqui, ó. O que é o Libreboot, afinal? Vocês sabem que o computador, ele tem a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM e a memória de armazenamento, né? Tem a memória, que é HD, pendrive e tal. A memória RAM é a memória principal, é a memória RAM ali, né? A DDR ali. E aí tem a memória ROM. E a memória ROM... A memória ROM é a read-only memory. Memória apenas leitura. E nessa de apenas leitura, ó, isso aqui é a memória RAM e essa aqui é uma das memórias ROM. Então, é um chip que fica aqui dentro da placa-mãe soldado, que não dá para modificar, não dá para tirar, não dá para fazer nada. E o software que está aqui dentro é um software chamado BIOS. Basic Input Output System, né? Que é o que dá o boot no teu computador. Só que esse programa aqui é fechado. Aí, de novo, aquele negócio. Pô, mas eu instalei o Gino Sense, só que eu estou usando 100% livre, eu estou ainda na parte de software, eu estou migrando agora para a parte da internet, do uso livre da internet, assim. Google, principalmente, eu estou tentando tirar, Facebook e tal. Depois eu falo também sobre isso no final. E aqui dentro tem a BIOS. Só que como que eu consigo tirar esse programa que é fechado? Se eu tirar, pifo. Até dá para tirar. Eu posso colocar um... Eu posso abrir, colocar um jacaré, que a gente chama assim, que é um crimper assim que se coloca aqui em cima dessa BIOS aqui. Isso aqui é recente, é uma BIOS recente. Tu coloca ali e aí tu liga ele numa Raspberry Pi e tu deletar tudo que tem ali. Pô, e aí ele deleta. Só que daí quando você liga não acontece nada no computador. Fica tudo preto, assim. Bateria carregada, tudo, você clica e não acontece nada. Nem carrega, nem nada. Porque quem faz esse tipo de controle é o software que está aqui dentro. Se tivesse uma alternativa para tirar essa BIOS e colocar uma BIOS livre ali dentro, seria maneiro. E é isso que a galera da engenharia da computação e a galera está fazendo lá. Espalhado pelo mundo, que é o projeto Libreboot. Na verdade, Libreboot nasceu dentro desse projeto aqui. Core Boot. É quadroboot. ponto alguma coisa, não sei se é ponto com, ponto org. É um coelho. O quadroboot, vocês sabem a empresa Google, remarca registrar, empresa Google. A empresa Google, ela fez uns computadores chamados Chromebooks. São uns computadores pequenininhos, assim, para concorrer com a... para fazer concorrência lá, com um sistema profissional próprio chamado Chrome OS. que é você liga lá, aí você tem que fazer o login lá. Login em cena, que é o seu e-mail, que ele já baixa tudo do seu computador e tal. Enfim, eu tenho uma crítica sobre o Google, por isso que eu estou saindo assim, mas essa parte é interessante falar. Apenas pelo... O boot dele é muito rápido. Você liga ali o Chrome, ele já inicia, já vai direto. Caramba, como é que ele fez isso? O Core Boot. O Core Boot é uma galera que faz. Só que isso aqui é uma BIOS também livre. Livre em parte, ele é open source. Você sabe que a diferença de open source software livre é uma diferença bem tênue ali. O Core Boot, ele tira a BIOS e coloca essa BIOS do Core Boot. Você liga, ele é muito rápido. Liga, já entra assim. Só que tem trechos dentro do Core Boot que são fechados. Que uma empresa pode chegar e falar assim, o Google pode chegar e falar assim, olha, está aqui, o Core Boot é muito legal e tudo, mas coloca esse programa binário aqui dentro, que ninguém sabe que tem dentro. aí você coloca e aí o pessoal do Core Boot deixa ok, mas só que se você quiser colocar esse código fechado no meio, ok também. E aí vai lá no programa da pessoa, na BIOS da pessoa. Agora ninguém sabe o que esse programa faz. Inclusive, só para falar um pouquinho sobre essa diferença entre software livre e open source, para quem conhece a história da informática, assim, da computação, o software livre, nasceu em 83, praticamente 84, software livre de maneira organizada, pelo projeto Gnu, ali da Free Software Foundation, com o Richard Thalma, em que ele tem que, acho que a liberdade que eu falei, eu tenho que usar, eu tenho que ler o código, eu tenho que editar o código, eu tenho que distribuir o código. Isso daí é o básico. Se não tiver uma coisa dessa, não é software livre, é outra parada que não é software livre. Aí vem o open source em 97, que eles queriam vender, a galera do, já entra no Linus Torvald, já chega no Jomadog, já chega na galera do, daquele Eric Raymond lá, que fez o Cadetral e o Bazar, que é um, que é um, um artigo bem legal, assim, que fala sobre o desenvolvimento de software livre, na época. E, e o cara do Debian, que naquela época era o cara da Pixar, que fez, estruturou o Debian, depois que o Ian Mudok saiu, que o nome dele era o, Bruce Perrins, o Bruce Perrins. O Bruce Perrins chegou, junto com a galera, falou assim, mano, a gente não está conseguindo fazer mercado com esse nome, free software, não. Porque quando a gente, isso está no documentário Revolution OS, falando na própria boca do Ian Mudok. O Ian Mudok, não, o Eric Raymond, ele chegava e falava assim, olha, vou vender esse programa aqui, para ti, para a empresa, né? A gente tem um software, assim, um sistema profissional, é um free software. A empresa olhava assim, para ele, falava assim, free software, free, free é gratuito, gratuito, nada que é gratuito presta, não, não quero. Então, tipo, ele não fechava o negócio por causa dessa falta de conhecimento dele, né? Não, mas veja bem, não é livre de graça, é livre de, não é free de graça, é free de livre. Até explicar, a empresa já vazava. Aí ele falou, a gente precisa mudar o porro desse nome. Aí mudaram o nome, pegaram o software livre, mataram o software livre, praticamente assim, e fizeram open source. É o chamado open source iniciativa, inicia, é, Ozi. Open source. Isso aqui é um movimento em paralelo, atualmente é paralelo ao software livre. Tem o software livre, do software livre 97, se desmembrou o open source. Eu acho que é o primeiro ali. E esse aqui é o site da open source iniciativa. Aí aqui, aqui entra uma porrada de, 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 de empresas que a gente considera como software livre, mas na verdade eles são open source, atualmente. Que é mais mercado, é mais mercado, né? Mercado. Para você, open source, inclusive quando eles mudaram o nome lá de free software para open source, eles chegavam lá na empresa e falavam assim, olha esse programa, ele é open source. Aí o pessoal, a empresa falava assim, pô, mas como é que funciona esse open source? Não é, porque o código, a gente está entregando para você o código, para você fazer o que você quiser. Falei, cara, que ideia maravilhosa, cara, mas era a mesma coisa do free software, só que eles só mudaram o nome. E aí, inclusive, o Eric Romand falou assim, eu nem sabia que aquele software era o mesmo software e as mesmas pessoas que estavam tentando vender para eles, olha só para ver que apenas uma palavra, a palavra é muito importante, uma palavra já mudou toda uma cultura de tecnologia há um tempo atrás. Aqui tem os afiliados, vamos ver alguns afiliados que estão na lista do, lista de afiliados ao open source. Vamos ver, vamos ver algum grande, Big Blue Bantle, que é um, não, esse aqui, Debian, ele entrou em 2012, aqui, de documento Foundation, que é o que faz o LibreOffice lá, a fundação FreeBSD, que mais, vamos ver, a Jolla, Linux Foundation, claro, Mozilla Foundation, o Instituto de Software Open Source, que é outra parada ali, OW2, inclusive, estão aqui no evento atualmente, é, óbvio que não é uma, é apenas uma lista, né, tipo, os dois têm que viver de maneira pacífica, só que a gente tem que saber que Open Source é Open Source, Software é Software. e é isso, tem algumas coisas, ainda tem Oracle, tem, eu não vi ali, mas tem outras ainda, e é isso. nessa linha, o Quareboot, ele é Open Source, eu acho que, nas palavras do criador, da palavra Open Source, ele falou assim, o menino que criou o termo Open Source, que foi o, o Bruce Pants mesmo, ele falou assim, eu não disse, eu concordo muito, eu concordo com quase tudo com o que o Richard Salma fala, que o Richard Salma, não é, menos no seguinte, o Richard Salma fala que todo software tem que ser livre, e eu falo que não, que o software livre e o software proprietário podem unir forças para o progresso do mundo, sabe, enquanto que o Richard Salma é 100% livre, a galera do Open Source fala que você pode misturar, pode, não tem problema nenhum misturar, e nessa mistura, a gente perde o controle da parada, enquanto que o Richard Salma fala, se você usar 100% livre, você sabe 100% que está rolando ali, porque você pode baixar o código, ver lá, e se você conhece C, Python, Java, sei lá, você pode ver que realmente não acontece nada, e é isso que é o que se trata o 100% livre, o software livre, que começou em 83, que se persegue até hoje, mas com essa ruptura em 97, deu essa, esse quebra-pó que acontece até hoje, claro, eu não estou falando que eu uso Open Source, software livre, sempre que, mas só que sempre que é possível, eu tento tangir sempre para o software livre, tudo do GNU, enquanto que o Open Source é do Linux, do Kernel Linux, que mistura as paradinhas também, e o GNU é o 100% livre, e o porquê que, que é GNU, mais Linux, ou GNU, barra Linux, porque sempre tem aqui, o porquê que o, o que sempre a Free Software Funders fala GNU com o Linux, porque você sabe que o sistema para o sinal, segundo o Tannenbaum, no seu livro, Sistema de Processagem Moderno, lá de 83, sei lá, que nunca mudou ainda até hoje, o Linux é um kernel, e um kernel é o que faz a, a comunicação entre o software, e o hardware, é o que manipula o HD, é o que manipula o drive de vídeo, é o que manipula a entrada e saída de periféricos, é o que manipula toda essa parte de hardware, mas se você for parar para pensar, o Linux, como é um kernel, ele não faz nada, se não der instrução para ele, ele fica parado, então ele é apenas uma parada que fica entre o kernel e o sistema profissional de alto nível aqui, ou entre o hardware e o sistema profissional de alto nível, então ele é um kernel, é uma camada, você não consegue usar o Linux sozinho, por isso que o kernel é o Linux, por isso que aí é o errinho quando a gente trata o sistema profissional todo como o Linux, o pessoal fala assim, ah, porque GNU com o Linux, barra Linux, é muito chato de falar, aí é melhor falar só Linux, que para mim tem um X, é melhor, mas, beleza, mas, você tem que entender que, pelo menos disso, muita gente fala sem saber, mas só que existe isso daí, e também, o que é o GNU, afinal, o GNU na época, por exemplo, o Linux foi feito em C, o kernel, todo mundo sabe disso, o que o Linux Torvalds utilizou para compilar o kernel que ele estava fazendo, como ele pegou o do C e transformou para executável, ele não ia fazer isso com, se não tivesse um compilador, e o compilador que ele utilizou foi um compilador livre, e o compilador livre que ele utilizou, que era gratuito, e ele podia modificar o compilador se ele quisesse e tal, foi o GCC, o GCC é do projeto GNU, foi feito o primeiro, o projeto do Office of Foundation, era fazer, um sistema personal completo, kernel, tudo, só que, para fazer o kernel, ele precisou fazer o compilador, então, ele primeiro fez o compilador, depois ele fez outras coisas, para quando ele ia começar a fazer o kernel dele, o Linux Torvalds já tinha feito, e já tinha liberado, então, eles juntaram, inclusive, também o GNU, ele optou por fazer uma arquitetura diferenciada do kernel dele, que era micro-kerna, que é outra história já, enquanto que o Linux é monolítico, é igual ao Unix da vida. Aí, o GNU veio com o GCC, mas não só o GCC, o Linux é liberado via GPL, que é o GNU Public License, que é a licença para distribuição livre, assim, mantendo o nome do Linux Torvalds ali, que é a caixa jurídica. E também, sabe o terminal, quando a gente abre o terminalzinho aqui, esse terminal, terminal SEO digital, é por aqui, antigamente, o sistema para sinais, naquela época, era tudo por aqui, era tudo via via terminal, não existia interface gráfica ainda, interface gráfica só veio surgir com o projeto KDE, que estão aí também, fazendo 20 anos nesse ano, o projeto KDE é uma das maiores comunidades de software livre do mundo, e logo depois, só que inicialmente o KDE não era 100% livre, tinha o projeto QT, que ainda era fechado, que era da Nokia, depois chegou lá o menino que fez o GNOME, e era 100% livre o GNOME. Por exemplo, aqui tem um terminal, esse terminal aqui, se eu der um, isso aqui é só um emulador, mas se eu der um CTRL TFI 3, vamos ver se aparece aqui, não, acho que não vai aparecer, vai lá em cima, aqui saiu, antigamente era só naquela tela preta lá, ali que o pessoal fazia, é a mesma coisa que isso daqui, qual o nome desse aplicativo aqui? O terminal, qual o nome do terminal? Bash, o Bash, B-A-S-H, tanto é que se eu digito aqui e entro com o Bash, ele abre o terminal. Então, o Bash, na época lá, foi criado também pelo projeto GNOME, então, ele pegou o Linux, o Linux Torvalds, ele fez o kernel dele, mas só que ele precisava de uma camada para fazer a interação humano-computador, que sou eu digitando o comando e fazendo o computador reagir ali. Então, esse software que o Bash que é utilizado até hoje, também foi feito pelo GNOME. E também tem uma camada entre o kernel e o Bash, que se chama LibC, que também foi feito pelo projeto GNOME. Ou seja, o Linux Torvalds não funcionaria sem os negócios do GNOME. Por isso que a galera fala, o sistema básico do computador para se utilizar, precisa do BNUTS, do Bash, pelo menos. Dá para usar outros, mas só que o padrão atualmente é isso, e o GCC para compilar e o kernel lá embaixo. Por isso que a galera fala GNOME com o Linux, ou GNOME. Eu atualmente estou falando, eu estou usando um sistema GNU com kernel Linux. Fica mais, eu não quero falar barra Linux ou mais Linux, eu não acho tão legal assim. Então, é isso. E aí, tem o Query Boot, e dentro do Query Boot veio o Libre Boot, que já foi incorporado no projeto do GNU ali. Então, ele é um, você clica em Downloads, ali tem, como instalar o Libre Boot. Para instalar, não é em qualquer máquina. Se você fizer esses comandos aqui em qualquer máquina, vai pifar a tua máquina, a tua máquina vai e já era. Então, não é qualquer máquina que faz. Ele tem uma lista de computadores que dá para fazer isso daí. E a lista, olha, a lista de ROM e do Libre Boot, eu acho que é a primeira logo ali. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui tem Downloads, aqui tem como instalar, como doar, como instalar, instalando, instale o Libre Boot, e tem um, lista de compatibilidade. Lista de compatibilidade são os computadores que são compatíveis ali, para cinco minutos. Eita. É 12h40, 12h50, né? Então, aqui tem alguns computadores. Tem vários aqui em cima, aqui listas de compatibilidade de hardware. Você tem aqui alguns desktop como o Intel, essas placas-mães aqui. Aqui tem os servidores da Asus. Aqui tem os laptop, por enquanto, apenas o ARM, é só o Chromebook C201, da Google. E aqui tem os Lenovo, ThinkPad 60, que foi o primeiro que eles conseguiram fazer isso. Muito bom. Depois veio o tablet, tem o X200, o R400, o T400, que é o meu sonho de consumo atualmente, que ele é um computador maior e muito mais robusto. E os dois, primeiro o Macbook, o Macbook 1 e o 2. Então, dá para fazer com isso. Então, você compra isso e você faz. Beleza? Então, esse aqui é o Libreboot. O Libreboot, não dá para mostrar aqui, porque não vai mostrar, mas quando você liga, não aparece o guinô filósofo, assim, voando, assim, é bem bacana. E aí, o Libreboot, o coisa saiu. E, por fim, o projeto Linux Libre. é um projeto do GNU, também, do projeto Free Software Foundation América Latina. Quem está mantendo atualmente é o Oliva, que vai até palestrar duas horas nesse mesmo editório aqui, bem bacana. E aí, o símbolo dele é o Frido. O Frido é o símbolo do... que é o Tux que toma banho ali, né? Então, é isso. Aí, para instalar isso daqui, você tem que entrar lá no site, colocar no repositório do Gnusense, que é Debian. Aí, você dá um apetegue de install Linux Libre, e dá um enter, e ele vai instalar. Então, eu estou usando isso aqui sempre o Gnusense. Qualquer coisa, é só você entrar, entrar em contato com a minha... entrar em contato com o meu e-mail. E essa palestra foi apenas para mostrar as alternativas. A gente vai ter também o Triskel e a gente vai ter também o Parábola, que são três das distribuições que vão estar circulando aqui no FIS. Se você gosta de Ubuntu, vai para o Triskel. Se você gosta de Debian, vai para o Gnusense. Se você gosta de Arquilino, você vai para o Parábola. Ou, se você quiser se aventurar em alguma assim, escolhe uma dessas três aí, que os meninos vão estar 100% à disposição para instalar no seu computador e mostrar e fazer como que utiliza de maneira bem funcional. Pessoal, muito obrigado aí. Qualquer dúvida, a gente está por aí pelo FIS. Está legal? Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.